Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, e taca forte nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2-1-2-1, pisa lá no corpo do pai, pisa lá no corpo do pai, pisa lá no corpo do pai Do pai, pode ser pedido na minha cama, joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo, tu não tá gostando de uma broma, e no outro dia liga e fala que me ama Do pai, pode ser pedido na minha cama, joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo, tu não tá gostando de uma broma, e no outro dia liga e fala que me ama Do pai, pode ser pedido na minha cama